Esse é o Acápsio, e nós vamos falar sobre o PL das Fake News, que olha só, meu amigo, um projeto tão importante desse, no final das contas, vai ser decidido numa queda de braço entre Globo, Artistas e Janja, que vai decidir o futuro do projeto na Câmara. Por quê? Porque no final das contas, a Globo percebeu que ela vai se ferrar também com esse PL das Fake News do jeito que tá, e agora até a Globo tá contra o PL das Fake News no modelo atual. Eles, lógico, que querem o PL das Fake News pra ganhar dinheiro em cima da mídia tradicional, mas eles não querem a parada do royalty pra artistas. Vamos entender esse assunto aqui. Essas notícias foram sugeridas por Helena, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha a novidade que a Folha de São Paulo traz pra gente, né? É que existe uma queda de braço entre a Globo, Artistas e Janja. A Janja tá do lado dos artistas. Justamente pela questão dos royalties de obras, né? Bom, vocês sabem, o Lira quer votar agora o projeto da PL das Fake News. Ele decidiu que vai fatiar os projetos. Isso eu acho positivo, vai distribuir em várias partes. Mas ele espera votar tudo. Ele quer aprovar tudo. Ele acha que vai aprovar tudo. Ele só tá fatiando pra facilitar a votação da coisa, né? E esse fatiamento, no final das contas, é uma coisa preocupante. Porque uma das coisas que impediu a votação foi justamente que muita gente não gostava de um pedaço específico do projeto, aí não votaram da outra vez. Talvez desse jeito aqui, realmente ele consiga aprovar a coisa toda. O que vai ser muito ruim, principalmente pra criadores de conteúdo como eu, né? Mas enfim, vamos entender qual é a queda de braço da Globo com a Janja aqui? Qual que é a história? Lá no projeto, a deputada Jandira Feghali, ela incluiu um direito autoral pra cantores, atores e obras de audiovisual. O que é isso hoje? Quando o artista fez uma novela com a Globo, lá em 1526, a Globo fez um contrato com ele e pagou um dinheiro, um direito, pelo direito de exibição daquela novela na Rede Globo, né? Então, o artista já recebeu o que foi combinado com ele. Quando a Globo começou a vender isso em fita cassete, por exemplo, ela teve que pagar mais um caraminguá pro ator. Só que agora, na era da internet, a distribuição em sistemas de streaming também teve um caraminguá a mais, mas um só. O que os artistas querem agora é que toda vez que passar aquela obra num sistema de streaming, eles ganhem um caraminguázinho ali, né? É mais ou menos a mesma reclamação que tem os artistas lá em Hollywood. Os artistas que estão em greve lá em Hollywood também estão fazendo essa mesma reclamação. Eles querem que o artista receba cada vez que a obra for exibida. E qual que é o problema disso? O problema disso, como eu expliquei pra vocês, me parece justo? É justo. Eu, por exemplo, eu recebo aqui toda vez que você assiste o meu vídeo. Então, toda vez que alguém assiste o meu vídeo, eu recebo um caraminguázinho, um 0,00... Aliás, quando você assiste o comercial, né? Ou então, se você paga o YouTube Premium, eu também recebo. Mas eu recebo ali 0,000 alguma coisa centavo de cada visualização, no final das contas, dá um bom dinheiro no final do negócio, né? E é o que os artistas querem também. Só que qual que é o problema disso? O problema disso são duas coisas. Primeiro que o contrato original não previa nada disso. Então, ou seja, não é justo exigir uma mudança de contrato agora. E segundo que os grandes estúdios lá em Hollywood e também a Rede Globo aqui no Brasil, tá todo mundo muito pressionado com a informação descentralizada e distribuída. De repente, as pessoas começaram a assistir programas que são feitos com valores muito mais baixos. O meu programa aqui, por exemplo, você tá me assistindo aqui agora, o meu custo de fazer esse estúdio meu aqui é mínimo. Então, eu venho aqui, falo as notícias e coisa e tal. É lógico, eu não estou dizendo que eu tô competindo com a Globo. A Globo tem infinitos, maior audiência do que a minha. Mas, junta eu com um monte de outras pessoas que fazem esse tipo de coisa. Alguns até com estúdios muito mais bem arrumados, uma situação muito mais bem feita, uma coisa mais acabada. No final das contas, isso tira a audiência da Rede Globo. Porque, no final das contas, essa é a disputa do mercado. Todos nós, produtores de conteúdo, queremos que as pessoas assistam ao nosso conteúdo. E as pessoas têm um tempo definido que elas podem ficar vendo YouTube. Elas não podem ficar vendo YouTube o dia inteiro. Elas têm que trabalhar também. E quando elas estão vendo YouTube, não estão vendo televisão. Então, essa é a grande briga, no final das contas. A briga pela atenção das pessoas. E, com isso, com essa competição toda, a Rede Globo está muito pressionada de preço. Então, nesse momento, os artistas querendo ganhar mais num mercado que está diminuindo o valor do que eles tinham, isso é um problema para a Globo. E essa é a queda de braço. A Janja, como é esperado, ela está do lado dos artistas e convidou um monte de artista para ir lá, está deslumbrada com isso, a fama dela, que ela conquistou dormindo com o presidiário. E ela convidou um monte de artista e coisa e tal. E aí, no final das contas, ela está do lado dos artistas. O pessoal acha que a Globo é uma empresa grande, então tem que pagar a coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês. Esse tipo de coisa não tem esse troço, não. Se você obriga a empresa a pagar, ela vai ter que repassar isso para os consumidores finais. Mas, no final das contas, quem vai pagar é quem assiste a Globoplay, quem compra os produtos da Globo. Enfim, no final das contas, é isso. Não tem como fugir disso daí, né? Com relação aos outros produtores de conteúdo, inclusive eu, por exemplo, que segundo alguns entendimentos dessa lei, a gente não sabe qual vai ser a última versão que vai ser votada especificamente. Mas havia uma versão que previa que o ECAD, que é o Escritório de Direitos Autorais e não sei o que lá, queria cuidar disso daí. Imagina, ao invés de você poder, como é hoje, eu vou lá no YouTube, eu faço a minha conta, eu crio o meu canal e eu recebo o royalty do YouTube, eu recebo o valor lá dos comerciais do YouTube. Não vou poder mais fazer isso. Vai ter que entrar o ECAD no meio, o ECAD que vai receber e vai distribuir para as pessoas. Você não pode mais negociar com o YouTube como você achar melhor. Então, é uma coisa muito temerária isso aqui, é uma coisa muito preocupante realmente. Enfim, o pessoal está vendo isso daqui, isso aqui é o que está impedindo esse voto. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, é isso daqui, porque nesse projeto também está aquela questão das big techs terem que dar dinheiro para a mídia tradicional. E do jeito que a coisa está sendo colocada, está sendo colocada assim, não porque as big techs estão ganhando muito dinheiro e elas têm que dar dinheiro para a mídia tradicional e não sei o que lá, quando isso é uma simplificação absurda. Quem está ganhando dinheiro junto com as big techs somos nós, os criadores de conteúdo. É um mercado enorme, um monte de gente trabalha com isso, não sou só eu, não é só pouca gente, tem um monte de gente trabalhando criando conteúdo na internet. E esse pessoal todo vai se ferrar. Eu já alertei aqui, faça esse alerta de novo. Você que é de esquerda, que é youtuber de esquerda, youtuber petista, você que acha que esse projeto das fake news é um projeto contra a direita, vai acabar com as fake news da direita. Presta atenção, esse projeto é um projeto da mídia tradicional, da velha mídia contra a nova mídia. Você que é um youtuber, mesmo de esquerda, vai perder muito dinheiro. Youtuber, streamer, tiktoker, todo mundo vai perder muito dinheiro. Por quê? Porque essas empresas todas vão ter que bancar a mídia tradicional agora. Então, no final das contas, não é um projeto da esquerda contra a direita. É um projeto da velha mídia contra a nova mídia. A velha mídia é de esquerda? É, mas se você é de esquerda e está na nova mídia, é um youtuber, você vai se ferrar nessa, meu amigo. Se tem um canal grande, vai passar a ter um canal médio. Se tem um canal médio, vai ter um canal pequeno. Se tem um canal pequeno, meu amigo, dá um abraço para o YouTube, que você nunca mais vai receber nada por conta disso daqui. O mercado de criação de conteúdo vai desabar se for aprovado o projeto nas condições que eles estão colocando lá. Ou seja, é justamente com essa... limitando a propaganda que pode ser feita no YouTube, eles querem, a pretexto de acabar com a privacidade, de garantir a privacidade dos usuários, eles querem proibir anúncios direcionados. Só que essa é a grande vantagem do anúncio no YouTube. Na internet, de forma geral, é isso que a Globo não consegue competir. A Globo hoje, quando ela vende um spot no Jornal Nacional, vai um monte de gente assistir aquele spot. Um monte de gente que não tem dinheiro para comprar aquele produto, que não interessa por aquele produto, que não sei o que lá. Na internet, não. O anúncio é mostrado só para pessoas que realmente têm algum interesse naquele produto. E aí, sob o pretexto de privacidade, querem acabar com isso. O que vai acontecer? O valor dos anúncios vai cair muito, porque a empresa, na hora de contratar um anúncio, ela não vai ter mais a flexibilidade que ela tem hoje na internet. Ou seja, é um absurdo também esse aspecto aqui. Eu não entendo o que está fazendo esse tipo de medida. É um projeto que é totalmente velha mídia, destruindo a nova mídia. E pior, isso vai amarrar o Brasil no passado, porque o mundo todo está indo para a nova mídia, está indo para a criação de conteúdo descentralizada, para a informação descentralizada. Aqui no Brasil, a gente vai ficar para trás com esse troço. O relator do PLDs Fake News já disse que o Ministério da Verdade vai ser definido por negociação entre líderes partidários. Ou seja, vai ter Ministério da Verdade, só vai ser definido por eles lá. Segundo estão dizendo, parece que o pessoal já mudou o voto, já vai aceitar o projeto das Fake News. Ou seja, eu estou achando que, infelizmente, essa coisa vai passar. Muito triste isso. Espero que não passe. Vou fazer o que eu puder para não passar. E vai ser muito engraçado, porque, no final das contas, chega uma hora que você começa a falar assim, caraca, estou até com vontade disso aqui passar. Vai me fuder. Mas vai fuder tanta gente da esquerda também e o pessoal não está esperando. Eu estou esperando. Eu sei que eu vou me fuder. Eu já estou me preparando para isso. O pessoal da esquerda não está se preparando para isso. vai tomar uma trolha deste tamanho quando esse projeto passar. Não estão nem percebendo. Vão ficar felizão. Ih, derrotamos a direita. Ih, que bacana. Ué, cadê? Cadê meu AdSense aqui? Caraca, meu AdSense sumiu, cara. Pô. Pois é. Enfim, parece que está tudo pronto para votar o pele das fake news. O Lira está esperando a definição da queda de braço dos artistas com a Globo. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar isso daqui. Eu espero que não passe. Mas, infelizmente, do jeito que está caminhando a coisa aqui, é muita gente, muito poderoso lá em Brasília, querendo calar a gente, calar a nossa voz, voltar para trás. O Brasil é um país amarrado no passado. O pessoal quer ficar no passado. Quer voltar para a Rede Globo. Vamos todo mundo obrigar a todo mundo a assistir TV aberta, de novo. É isso daí. Uma lei obrigando uma hora de TV aberta para todo mundo. Dá essa ideia para você ver se não vai passar isso lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.